Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisne Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galerinha pro vídeo de hoje eu trago aqui jogo na área grátis pra gente agora no Playstation 4 e Playstation 5. Pra todo mundo, pra sempre, exatamente. Não é um jogo novo, mas é um jogo que ninguém conhece porque não estava disponível pra gente, agora já está. Então a gente pode considerar como novo. Vamos falar novo porque eu não conhecia e eu acredito que praticamente ninguém que tá assistindo o vídeo também não. E tá na faixa pra todo mundo, pra quem tá procurando alguma coisa pra jogar e tal, eu vou passar o aviso. Mais notícias também como imagem nova vazada de Silent Hill, suposto Silent Hill. Então a gente tem mais chances de que o jogo é real. Começou a sair muitas coisas recentemente aí. E a gente sabe como é que tá os rumores ultimamente. Tá pegando fogo, quase tudo se confirmando. E mais coisas também. Promoção, final de semana. E antes de começar, clique embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativando o sininhozinho pra ser notificado. Se coloca todos no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês. São vídeos aqui todos os dias. E, pois bem, começando o vídeo aqui então, falando desse jogo grátis pra sempre em questão. Se trata do Caravan Stories. Stories, né? Basicamente. Que é esse game que vocês estão vendo no gameplay de fundo. Ele, se você entrar agora no seu PlayStation 4, sua conta, que com certeza é brasileira, e procurar pelo jogo, não vai achar. Eu também não conheço esse jogo. Recentemente que eu fiquei sabendo, então por isso que eu estou trazendo pra vocês. Se trata de um jogo em tradução pra português, Stories de Caravana. E esse jogo, ele tá grátis pra todo mundo. Só que, não é na conta japonesa, e sim na conta americana. Então, eu acho que muita gente deve ter uma conta americana. E mesmo se você não tem uma conta americana, é só você criar uma conta americana. Não tem erro nenhum. É só você criar uma conta, um endereço americano e tal. E pronto. Se você não souber, é só procurar no YouTube. Tem vários vídeos que ensinam e é bem rápido. Você cria uma conta americana aí. Ah, então eu vou criar uma conta americana pra pegar o jogo e tal. E eu vou ter que jogar na conta, eu não vou jogar na minha. Na nanina não, meus amigos. Você vai baixar o jogo na americana. Vai ativar ela com o principal e ainda vai jogar na sua normal. Esse jogo, ele tem previsão pra chegar na conta brasileira, sim. Porém, eu não vejo por que você já não tem uma conta americana. E pegar o game, ativar ela e jogar pela sua. Afinal, quando esse jogo vir pra conta brasileira, o seu safe tá na sua conta brasileira. Porque você vai jogar na sua conta normalzinho, tá? Que esse jogo que vocês estão vendo em questão, falando pouco, ele é um jogo RPG de fantasia que é grátis, tá? Passando a descrição pra vocês, ó. Nesse jogo você vai entrar num vasto mundo aberto, onde a aventura está sempre na sua espera. Escolhendo um dos seis personagens pra jogar. Cada com a sua própria trama, né? Você vai estar reunindo uma sociedade, domando monstros e fazendo amizade com personagens que não são jogáveis. Não são jogadores, desculpa, falando errado aqui. E é possível recrutar aproximadamente 300 aliados para modos de jogador contra o computador e jogar contra o jogador. E é basicamente esse game. Ele é um RPG, né? Que mistura um pouco de anime e tudo mais. Acho que muita gente aí é fã desse tipo de game. E com certeza vai te chamar atenção pra caramba, tá? Galera, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Que é esse daqui, galera. Se liga, ó. Caravan Stories, tá? Como vocês podem ver, é na PSN americana. Eu vou traduzir aqui pra português pra vocês verem. Aqui tem a descrição e o jogo é totalmente livre, né? Livre, no caso, grátis pra todos. Não precisa de plus, não precisa de nada. É só baixar e jogar, viu, galera? E mais informação pra vocês desse jogo. Esse jogo, ele... Os jogadores conseguem estar personalizando a aparência de sua caravana. Desbloquear e fabricar armas, armaduras. Criar geradores de recursos. Como bomba, ouro e cristal. Várias coisas pra entrar na batalha aí, tá? Então eu recomendo pra todo mundo, viu, galera? Se não tem uma conta americana, é só criar e pegar o jogo. Vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E, galera, chegou novidade pra quem joga Fortnite. Exatamente. Outro free-to-play aí. Um dos maiores sucessos, né? Que a Epic Games lançou agora. Uma skin do Robocop. Que é essa, basicamente, que tem esse teaserzinho bem rápido pra vocês. Um gesto para andar em um mini-Edge 209 fará parte do pacote. Basicamente, esse novo pacote que foi lançado aí, é... É, basicamente, vem um acessório para as costas, perna 209, picareta perna do Edge 209, gesto corona do Edge 209. Então, basicamente, é mais um crossover, né? Que a Epic tá lançando pro Fortnite, né? Que é o personagem Robocop da franquia de filmes de ação onde um policial morto em combate é transformado em um ciborgue. E agora, com essa skin no Battle Royale presente pra vocês. Já disponível na loja de itens dentro do game, tá? Então, pra quem joga Fortnite, que eu acho que é muita gente aí, aproveita. E, galera, essa semana tá movimentada aí com informação do suposto Silent Hill. Os fãs aguardam a sequência ansiosamente, né? E, por incrível que pareça, um usuário chamado Dust Golem, recentemente, vazou algumas imagens que, por incrível que pareça, ele tomou strike pela própria Konami. Reforçando que aquelas imagens eram reais. E o jogo está no mistério. E o cara acabou jogando isso aí nas redes sociais, a galera printou e tal. Ele tomou strike. Então, a gente vê que isso realmente era uma imagem original. E ele não satisfeito, teve até seu perfil ali bloqueado, ele começou ainda mais a jogar imagens desse suposto Silent Hill. E agora uma imagem que mostra um quarto cheio de lixo e entulhos. Eu vou colocar ela bem rapidão pra vocês verem, pra não dar nem problema pra mim também, ó. Essa daí, ó. Tá vendo? Basicamente, The Silent Hill. Suposto Silent Hill. Que doideira, galera. Que doideira. É, anteriormente, esse insider afirmado, afirma, né, que esse projeto de Silent Hill está em desenvolvimento. E ele aproveitou para falar que, na verdade, existem três projetos da franquia em produção. É, com, aparentemente, um quarto projeto menor em desenvolvimento, inclusive. Ele fala que vai ter um Silent Hill e tal, e começou a jogar essas imagens na internet. E tudo isso tá no mistério. Porque, vale a só tá que a própria Konami não falou nada, né? Então, eles estão trabalhando nesse jogo no mistério. E o cara joga os bagulho na internet, então strike. E aí, vocês têm dúvida disso? Mais essa imagens pra vocês aí. E você é fã do Silent Hill? Gostaram dessa sequência? Comenta aqui embaixo. E pra finalizar, galera. Avisando vocês que eu abri promoção no site esse final de semana. Só jogamos recém-lançados, lançamentos, né? E a Gameflix mais barata de todas, tá? Primeiro link aqui embaixo na descrição. Abri a descrição. Primeiro link, vai dar de cara todos esses games. Segundo link, link direto pra você tirar dúvida lá no WhatsApp também. Pra quem tá procurando um jogo novo, com certeza tem o jogo do seu interesse mais barato que cabe no seu bolso. Todos são primárias e você joga na sua conta e é vitalício, tá bom? Tem Rise of the Tomb Raider. Tem Justice 2. Tem Dragon Ball Z e Kakarot. Tem Naruto. Tem Red Dead 2. Todos esses valores que vocês estão vendo. Todos os últimos codes, como o Modern Warfare. O Cold War e também o Vanguard, que foi o último. GTA, Spider-Man, o antigo e o novo, que é o Miles Morales. Mortal Kombat 11, Assassin's Creed, vou rala. Olha só os valores, galera. The Last of Us 100, Call of Duty Cold War 110, o Modern Affair, o Call of Duty Modern Affair 105, eu passei. Watch Dogs Legion, Spider-Man, Miles Morales, PES, Sifu, Kena. Tá aí nos preços bem bacana. Resident Evil Village, Far Cry 6. Gameflix, pra quem quer iniciar o plano de 1 mês por 80, que na minha opinião nem vale tanto a pena. Vale mais a pena o de 6 meses, que tá compensando demais, idoso, que eu já vou mostrar. A Gameflix joga o que quiser. Call of Duty Vanguard, Dead Light 2, os lançamentos, The Ring, todos os valores bem legais, tá bom? Passando aqui pra vocês, tem o GTA The Thrillage, Horizon Forbidden West, a Gameflix, que agora que eu quero chegar nela. 6 meses, meus amigos, tá por 200. Mais barato com o jogo, você vai jogar por 6 meses muito e zerar muito. Você pode escolher o que você quiser jogar, até os lançamentos. Então você vai jogar muito mesmo e pagar muito barato. 200, 6 meses, na minha opinião, que vale mais a pena o de 1 ano. 12 meses por 300. Só assim a mais você ganha 6 meses e vai ficar 1 ano sem comprar jogo. Vai pagar 1 vez, preço de 1 jogo, você vai jogar vários jogos aí o ano todo. Está por 300. 300, galera, vamos aproveitar 12 meses 300 e 6 meses 200. Isso aqui, eu não sei até quando vai ficar esse valor, tá? É até, tipo, eu querer mesmo. Então vamos aproveitar, tá? Vamos aproveitar, vamos correr. E também, esse console retro aqui, ó. Pra fechar pelo site, vamos supor que você queira Gameflix mesmo, tem que ter um cadastro com seus dados. Adição do jogo ao carrinho, certo? Gameflix 6 meses, né? Finaliza aqui. Vocês tem que colocar, ó. Pelo site tem a opção Pix, Boleto e Cartão de Crédito, tá? No meu carrinho, no resumo da compra, é esse cupom, ó. Midigital junto mais os que eles sem acento. Igual os que estão aqui, ó. Aplica, porque Midigital não paga frete. Finaliza, escolhe o método de pagamento. Ou se quiser solicitar pagamento no WhatsApp, só chamar nesse número aqui ou apertar nesse ícone. Inicia a conversa lá, tira dúvida também. Liga aqui embaixo na descrição. Vamos correr aproveitar essa promoção e correr aproveitar o jogaço aí pra vocês pegarem na faixa. Eu já estou se que eu assisti e até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui!